Olá, sou Fernando Bartoloni. No vídeo anterior, conversamos sobre alguns aspectos gerais da formação de enóis e enolatos e das consequências do processo de enolização. Nesta parte 2, veremos algumas reações específicas envolvendo enóis e enolatos. A primeira reação que iremos explorar é a dihalogenação de aldeídos e cetonas em meio ácido. Para tal, usaremos acetona como substrato de exemplo. Quando na presença de bromo molecular e em ácido acético, bromoacetona é obtida como produto. Um detalhe importante aqui é que ácido acético é utilizado como solvente. Essa reação não ocorre em uma solução aquosa de ácido, mas em ácido acético anidro, também conhecido por ácido acético glacial. O mecanismo envolve, obviamente, os hidrogênios do carbono alfa da acetona. Uma molécula de ácido acético fornece um próton para catalisar a formação do enol da acetona. Na presença de bromo molecular, a molécula de enol atua como espécie nucleofílica, gerando brometo como grupo de partida e um íon oxônio alfa-halogenado. Após desprotonação, o produto final é obtido. Iremos aproveitar essa oportunidade para falar de mais alguns aspectos dessa transformação. A lei de velocidade obtida experimentalmente é de ordem global 2, sendo de ordem 1 nas concentrações de acetona e ácido acético. Curiosamente, bromo não aparece na lei de velocidade. Por que será? A resposta pode ser obtida realizando-se a determinação do efeito isotópico cinético com acetona hexadeuterada como reagente. O valor de ac igual a 7 indica que a clivagem de uma ligação carbono-hidrogênio está envolvida na etapa determinante de velocidade, ainda com um estado de transição simétrico. Essas duas evidências, portanto, indicam que a etapa de enolização é a determinante de velocidade dessa transformação. Como a EDV antecede a formação da ligação carbono-bromo, a concentração de bromo não aparece na lei de velocidade. A alfa-bromoção de aldeídos e cetonas também pode ser catalisada por ácidos de Lewis. Como exemplo disso, temos a abromação do carbono alfa de fenilpentanona, empregando-se quantidades catalíticas de tricloreto de alumínio. Para cada mol de substrato, apenas 0,0075 mol de ALCl3 é necessário para conduzir a reação. O mecanismo? Primeiro, a coordenação entre o oxigênio carbonílico e o centro metálico ocorre. Além de tornar a carbonila mais eletrofílica, a formação dessa espécie zwiterionica também torna o hidrogênio alfa mais ácido para a desprotonação. O ânion aluminato gerado não é formalmente um enol ou enolato, mas é um equivalente de enol. Na sequência, há o ataque nucleofílico do equivalente de enol ao bromo molecular para a formação de um segundo zwiterion. Finalmente, ao se reformar o catalisador ácido de Lewis, o produto alfabromado é obtido. Essa transformação ocorre com 100% de rendimento de síntese. É uma via muito valiosa para a preparação de compostos alfabromocarbonílicos. É esse valor preparativo que é explorado quando o ácido acético é convertido para bromoacetato de metila. Bromoacetato de metila é um composto de muito valor para a indústria de química fina. E se usa nessa reação como substrato ácido acético, que também é um reagente muito importante da indústria química. Partindo-se de ácido acético, cloreto de acila é obtido pela reação com cloreto de tionila, que na sequência é bromado em alfa. Uma esterificação com metanol leva, enfim, ao bromoacetato de metila. A reação de alfabromação segue exatamente o mecanismo que acabamos de ver usando a acetona como exemplo. E se a acetona estiver na presença de bromo, mas em meio básico, será que o mesmo produto alfabromado é obtido? Afinal, até agora, o mecanismo de reação pode até ser diferente em meios ácido ou básico, mas o produto obtido ao final sempre é o mesmo. Curiosamente, não é o caso dessa vez. Quando a acetona reage com bromo molecular em meio básico, é gerado um sal de carboxilato de sódio e tribromo metano como produtos. Podemos antecipar que a reação envolve os hidrogênios na posição alfa e que a formação de enolato está envolvida. Enolato é mais nucleofílico do que enol devido à presença da carga negativa. Iremos continuar a discussão desse mecanismo, mas economizando algumas setas de fluxo de elétron para fins de clareza. O enolato reage com bromo, gerando diretamente o produto alfabromado. Se a reação parasse nesse ponto, o produto obtido seria o mesmo que da reação em ácido acético. Contudo, o composto monoalfabromado continua a reagir. Seus hidrogênios alfa são mais ácidos do que os da acetona de partida, visto o efeito indutivo por sacador de elétron do bromo. Um novo enolato é facilmente formado em meio básico e uma segunda bromação ocorre. Agora, este produto perde o único próton remanescente na posição alfa para formar um enolato de bromado. Apesar de ser uma base conjugada estável, esta espécie é extremamente nucleofílica e o composto alfa-tribromocarbonílico é gerado. Mas ainda não acabou. Tendo em vista o meio básico e a carbonila altamente eletrofílica da tribromoacetona, uma adição à carbonila ocorre seguida por eliminação. O grupo de partida é extremamente exótico, um carbânion. Mas ele é relativamente estável tendo em vista o efeito indutivo sacador de elétron dos três átomos de bromo. Apesar de relativamente estável, o carbânion é básico a ponto de desprotonar o ácido acético, formando os produtos finais dessa transformação. Finalmente, essa transformação é extremamente específica para acetona, acetaldeído e cetonas que contenham pelo menos uma metila. Justamente porque três hidrogênios alfa precisam existir no carbono alfa para que todos sejam substituídos por bromo e um carbânion estável o suficiente seja formado. Além de tribromo metano, essa reação também ocorre com iodo molecular para a produção de iodofórnio, I3-CH. Iremos, agora, continuar a falar da reatividade de enolatos. Mais especificamente, falaremos sobre equivalentes equivalentes estáveis de enolatos e suas reações. Bom, e o que são equivalentes estáveis de enolatos? E por qual motivo eles são estáveis em relação a enolatos, digamos, comuns? Começaremos respondendo a segunda pergunta. Pensemos em um composto carbonírico convencional, tal qual acetona, com seus hidrogênios alfa com pKa na ordem de 20 a 25. Na presença de uma base relativamente forte como um alcóxido ou hidróxido com pKaH em torno de 16, o equilíbrio de enolização está pouco deslocado para a formação do enolato. De fato, uma vez atingido o equilíbrio, podemos esperar que, no máximo, apenas uma molécula de enolato exista para cada 10 mil moléculas de composto carbonírico. Se, contudo, usarmos uma base muito mais forte do que alcóxidos, podemos levar à formação quantitativa do enolato a partir da acetona. Do ponto de vista preparativo, isso é muito interessante, pois teremos uma maior quantidade de reagente nucleofílico gerado in situ. Isso é possível, por exemplo, quando trabalhamos com enolatos de lítio, gerados empregando-se LDA como base. O pKaH de LDA é em torno de 36. Logo, está garantida a conversão total do composto carbonílico a seu enolato correspondente. LDA, por sua vez, pode ser preparado a partir de diisopropil amina e N-butil lítio em THF como solvente. Vale lembrarmos que N-butil lítio, ou N-buli, é um alquileto de lítio com pKa em torno de 50. Vimos alquiletos de lítio pela primeira vez no vídeo sobre reações de adição a carbonila de cetonas e aldeínos. LDA pode ser preparado em laboratório e armazenado por um tempo suficientemente longo para ser empregado em outras reações. Ao reagir LDA com compostos carbonílicos, como cetonas, conseguimos obter o enolato de lítio correspondente. O equilíbrio está bem deslocado para a geração do enolato, por conta da diferença nos valores de pKa como já mencionado. Além disso, o cátion de lítio estabiliza a carga formal negativa gerada no átomo de oxigênio. Qualquer enolato de lítio também pode ser armazenado por um tempo relativamente longo para utilização quando necessário. Se quisermos aumentar ainda mais o tempo de prateleira de um equivalente de enolato, podemos converter o enolato de lítio a um silil-enol-éter. Para tal, basta reagir o enolato de lítio com o cloreto de trimetil-silila, por exemplo. Essa preparação é toda feita de uma vez. Partindo-se do composto carbonílico, geramos o enolato de lítio com LDA em uma primeira etapa de preparação. Depois, adicionamos cloreto de trimetil-silila e obtemos o silil-enol-éter. Essa última etapa de preparação ocorre como uma reação SN2 no átomo de silício, com cloreto sendo gerado como grupo de partida. Silil-enol-éteres são tão estáveis que podem ser guardados por dias até sua utilização como equivalente de enolato. Vamos retornar à reatividade de enolatos de lítio. Estes são valiosos, pois podem ser empregados em reações de alquilação no carbono alfa, por exemplo. Basta gerarmos o enolato de lítio e adicionarmos um aleto de alquila, como iodeto de metila, por exemplo. O fluxo de elétrons ocorre de forma a gerar uma ligação carbono-carbono com obtenção do produto alquilado em alfa ao final. Neste exemplo, a cetona foi convertida a 2-butanona. O valor preparativo dessa reação é evidente, pois podemos sintetizar moléculas cada vez mais complexas e com bons rendimentos, a partir de blocos moleculares menores. Melhor ainda, tudo com uma abordagem 1-pot, com reagentes sendo adicionados em etapas ao mesmo frasco de reação. Mas e se não quisermos alquilar o carbono e, por exemplo, desejarmos alquilar o átomo de oxigênio do equivalente de enolato? Para tal, partindo-se de um composto carbonílico, primeiro precisamos gerar o enolato. Mas nesse caso em particular, usaremos dimetilsulfóxido, BMSO, como solvente e tercbutóxido de potássio como base. O uso de um alquóxido de potássio garante que a carga formal negativa do oxigênio do enolato não irá coordenar com o cátion, visto que potássio é muito pequeno para tal. E com um solvente polar aprótico, como DMSO, a carga formal negativa no oxigênio do enolato não está solvatada. É fato que o enolato é formado em baixa quantidade nessas condições. Mas toda essa carga negativa não coordenada e não solvatada no oxigênio aumenta a probabilidade de uma reação dominada por cargas. Falta apenas um eletrófilo reativo. Podemos empregar o cátion trimetiloxônio, um agente metilante extremamente reativo perante espécies carregadas. Trimetiloxônio está disponível como reagente comercial na forma de um sal de tetrafluoroborato. Aqui, uma reação SN2 entre nucleófilo e eletrófilo leva ao produto final, um enoléter com 60% a 70% de rendimento. Os 30% restantes são obtidos como subproduto de alquilação no carbono. Mesmo não tendo um rendimento de síntese tão grande, esse é um método valioso para o preparo de alcenos associados a éteres. A possibilidade de formação de ligações carbono-carbono é um dos aspectos mais relevantes da química de enolatos, principalmente se o composto carbonílico for utilizado ao mesmo tempo como nucleófilo e eletrófilo. O primeiro exemplo de reação dessa natureza que iremos tratar é a reação aldol. A reação aldol é importante, por exemplo, para que possamos preparar 3-hidroxibutanol, que quando em meio básico, leva a um composto carbonílico alfabeta insaturado. Nós já vimos o mecanismo dessa reação. Ela ocorre via E1cb. O composto de partida dessa reação E1cb, 3-hidroxibutanol, corresponde ao aldol. O nome aldol faz referência, historicamente, à presença de um grupo funcional aldeído combinado a uma hidroxila na mesma molécula. Muito bem. Vejamos como preparar um aldol e qual o mecanismo pelo qual tal reação ocorre. Tudo começa com acetaldeído. Mais uma vez, esse aldeído será nosso exemplo para abordar uma nova transformação. Ele é o aldeído mais simples que pode reagir via reação aldol, pois dependemos justamente da presença de hidrogênios em alfa. A reação começa com base, levando à formação de enolato como intermediário. Em seguida, enolato irá reagir com uma segunda molécula de acetaldeído não enolisado. Aqui, a segunda molécula de acetaldeído servirá como eletrófilo, enquanto que o enolato é o nucleófilo da reação. Tais espécies reagem com o seguinte fluxo de elétrons. Vamos perceber que o carbono alfa do enolato está sendo adicionado ao carbono carbonílico do aldeído. Isso leva à formação de uma nova ligação química indicada aqui na cor verde. Na sequência, uma molécula de água vinda do meio tem um próton abstraído pelo beta-alcóxido. Isso reforma a base catalisadora utilizada na etapa de enolização. Finalmente, chegamos ao produto final, aldol. Esse é o mecanismo geral da reação aldol. Ela também pode ser chamada de condensação aldol ou condensação aldólica, visto que duas unidades da mesma molécula de partida são condensadas em uma única espécie. A reação aldol funciona também com cetonas. Para tal reação, precisamos apenas de uma gota de solução aquosa de NaOH para ela ocorrer. Alternativamente, podemos usar hidróxido de bário, BaOH2, que é uma espécie insolúvel em água. Dessa forma, conseguimos manter uma baixa concentração de base disponível no meio, para que a reação leve ao produto aldol. Com base em excesso, a reação não para no produto de condensação aldólica e estes são desidratados. Tal desidratação ocorre para a formação do composto alfabeto insaturado via o mecanismo E1Cb já citado. Vamos, rapidamente, revisar o mecanismo de eliminação unimolecular E1Cb, que foi discutido por nós a primeira vez alguns vídeos atrás. Dependemos da presença de hidrogênios em α para uma nova enolização na presença de base. O enolato formado, tal qual qualquer outro enolato, pode ser estabilizado por ressonância. Essa é a base conjugada que as letras Cb fazem referência na sigla E1Cb. Com a saída de ânion hidróxido como grupo de partida, chegamos ao produto de eliminação, uma enona. Devemos nos lembrar que ânion hidróxido é um péssimo grupo de partida. Contudo, é a possibilidade de formação do sistema conjugado que permite que este seja eliminado na última etapa. Visto que ocorreu a geração de água, formalmente, podemos nos referir à desidratação dessas substâncias. A reação aldol também funciona em meio ácido. Vamos trocar o composto de exemplo para a ciclopentanona. O mecanismo é equivalente para qualquer outro substrato carbonílico que reage via aldol em meio ácido. Começamos, necessariamente, com a formação do enol. Enol será o nucleófilo e, em meio ácido, o eletrófilo será a própria ciclopentanona protonada. Na etapa de adição à carbonila, ocorre a formação da ligação carbono-carbono e, com a desprotonação, formamos o aldol. Se um aldol pode ser formado em meio ácido, ele também pode ser obtido em meio levemente básico. A questão é que, de maneira geral, o aldol nem chega a ser isolado, independente do meio. Se ele foi gerado em meio ácido, a desidratação ocorre espontaneamente via E1. E, se foi gerado em meio básico, o mecanismo E1CB se ocupa de desidratar o aldol. Vamos aproveitar essa oportunidade para visualizarmos tais mecanismos de eliminação utilizando o produto aldol de ciclopentanona como exemplo. O mecanismo E1 ocorre favoravelmente, pois temos um álcool terciário em meio ácido que pode gerar um carbocátion estável, levando a enona. Já em meio básico, o mecanismo E1CB também leva à formação dessa mesma enona. A reação aldol também pode ocorrer com cetonas não simétricas. Mas, no caso, é importante que apenas um carbono dessas cetonas seja enolisável. Isso é relevante para evitar misturas complexas de produtos de reação. Falando em misturas, e se tentarmos condensar dois compostos carbonílicos diferentes? Será possível uma reação aldol cruzada? Não somente é possível, como ocorre com rendimentos de preparação excelentes. Nesse exemplo, benzoacetofenona está reagindo com paranitrobenzaldeído para gerar a enona de condensação em meio aqua-alcoólico básico. Enquanto um composto serve de nucleófilo, o outro será o eletrófilo da transformação. Cada um precisa ter um conjunto específico de características. O nucleófilo precisa ser um composto capaz de enolização. E o eletrófilo não pode ser enolisável e precisa ser naturalmente mais eletrofílico que o outro composto carbonílico. Dessa forma, evita-se a condensação aldólica entre duas moléculas da mesma substância. A primeira etapa da aldol cruzada é a enolização para formar o enolato nucleofílico. Aqui, o termo etapa não está sendo utilizado no sentido de etapa elementar. A essa altura, já sabemos bem que a enolização é um processo multi-etapas. Deixemos reagentes e produto em evidência para facilitar nosso entendimento do fluxo de elétrons. A segunda etapa é a reação aldol em si. Temos a adição do enolato nucleofílico à carbonila do paranitrobenzaldeído eletrofílico. O produto de adição pode reagir com uma molécula dissolvente, abstraindo um próton para formar o produto da aldol. O aldol é o substrato da terceira etapa que ocorre via E1cb. Na presença de base, um próton é abstraído para a formação do enolato intermediário. Com a saída de ânion hidróxido como grupo de partida, está formada a enona. Enfim, esta é a reação aldol cruzada. Temos mais duas reações para falar a respeito envolvendo espécies enolisadas. Elas fazem parte da classificação de Named Reactions, que em português podemos nos referir como reações nomeadas ou reações nome. O nome recebido por uma reação geralmente é o de seus descobridores ou principais desenvolvedores. Ao evocar uma reação nomeada, automaticamente ficam implícitos quais são os reagentes, condições experimentais e mecanismos envolvidos. É uma forma rápida de comunicação para quem trabalha com química orgânica preparativa. Iremos tratar de duas reações nomeadas, a reação de Knovenagel e a condensação de Kleisen. Comecemos pela reação de Knovenagel. Ela usa compostos 1,3-dicarbonílicos capazes de realizar autoenolização como substratos. Acetoacetato-dietila e malonato-dietila são exemplos de compostos autoenolisáveis. A reação de Knovenagel, além de envolver a condensação aldólica entre um composto 1,3-dicarbonílico e um aldeído, precisa ainda de uma amina secundária e um ácido fraco para que a formação de um N-diéster ocorra. Nesse exemplo em evidência, a transformação ocorre com 92% de rendimento. O substrato pode autoenolizar de forma relativamente espontânea. Contudo, precisamos de um melhor nucleófilo. Por isso, a adição de base promove a enolização para a formação de enolato de forma bem eficiente. Tal enolato é quem será adicionado ao carbono carbonílico do aldeído. Ácido acético, por exemplo, pode ser o ácido fraco empregado para a protonação do beta-alcóxido intermediário. Com isso, é formado um beta-hidroxidiéster. Na sequência, precisamos observar o que ocorre com os hidrogênios disponíveis. A amina secundária pode desprotonar a posição alfa do intermediário, formando uma base conjugada estável. A carga formal negativa, nesse caso, pode ser estabilizada por diversas formas canônicas envolvendo os grupos carbonílicos. Com a saída de ânion hidróxido como grupo de partida, está formado o N-diéster. Pronto, essa é a reação de Knovenagel. O N-diéster produzido por essa rota é um substrato valioso para outras preparações orgânicas, como reações pericíclicas, por exemplo. Visto a reação de Knovenagel, agora iremos falar sobre a condensação de Kleisen. A reação de condensação de Kleisen é uma condensação entre ésteres. O exemplar mais conhecido dessa reação é o da condensação de dois equivalentes de acetato de etila para a formação de acetoacetato de etila. Tal produto 1,3 de carbonílico é muito útil. Por exemplo, ele pode ser utilizado como substrato da reação de Knovenagel que acabamos de discutir. A condensação de Kleisen envolve duas etapas preparativas com reagentes de amplo acesso. Com reagentes acessíveis e baratos, os produtos da condensação de Kleisen podem ser comercializados a um custo muito acessível. Iremos usar um éster etílico genérico para a racionalização do mecanismo. Começamos com um equivalente do éster sendo convertido ao seu enolato por ação de alcoóxido como base. Um segundo equivalente do éster, então, sofre uma adição nucleofílica à carbonila. Até o momento, o mecanismo não difere do que temos visto com outras transformações envolvendo enolatos. Contudo, o intermediário tetraedral gerado na etapa de adição contém um grupo de partida etóxido que pode sair em uma etapa de eliminação. Enfim, a condensação de Kleisen ocorreu. Mas se olharmos as setas de equilíbrio, veremos que elas estão pouco deslocadas para a formação desse produto. Será que existe alguma forma de deslocar o equilíbrio para favorecer o produto da condensação? Certamente. E, na verdade, não precisamos adicionar mais nenhum reagente. Basta recordarmos da presença desse hidrogênio alfa. Uma nova enolização forma um enolato conjugado com o grupo éster. Esse sistema representa uma base conjugada fortemente estabilizada por estruturas de ressonância. É essa etapa de enolização que acaba deslocando o equilíbrio para a formação do produto da condensação como um todo. Como não queremos isolar o enolato, adicionamos uma solução aquosa ácida para protoná-lo. Esse ácido vem na segunda etapa de preparação da reação de condensação de Kleisen, mas é o que permite a obtenção do produto 1,3 de carbonílico ao final. Muito bem, terminamos aqui nossa discussão sobre essas duas reações nomeadas, a reação de Knovenagel e a condensação de Kleisen. Concluindo, nesse vídeo pudemos discutir de forma extensa sobre a reatividade de enóis e enolatos. Vimos como é o mecanismo de halogenação em meios ácido e básico. Também falamos sobre a reatividade de equivalentes estáveis de enolatos. Discutimos a respeito de reações que levam à formação de ligações carbono-carbono, como as reações Aldol e Aldol cruzada, e as reações de Knovenagel e Kleisen. Apesar de termos entrado em diversos detalhes dos mecanismos dessas reações, deixamos muitos aspectos de fora da discussão, por mera questão de tempo. Também ficaram de fora muitas outras reações que envolvem enóis e enolatos. Em vídeos futuros, e aos poucos, iremos tratar de cada uma delas, sempre com calma e prezando por detalhes relevantes. Nos vemos em breve. Até lá. Tchau.